Vamos ver, vamos ver, Brasil. Olha o décimo lugar para o Fernando Pras, que defendeu o chute de Andrigo Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense em Goiânia, 3x1. Fernando Pras abrindo o nosso top 10. O goleiro Wilson, do Coritiba, deu esse corte perigoso em Arroio do Grêmio e ficou em nono lugar. A oitava colocação é de Simeão do Havaí, que mandou esse chapeuzinho para cima do Marco Júnior do Fluminense. Ué, o Simeão não apareceu no começo, nos lances bizarros? Nos lances curiosos, errando um chute. E agora, mandando esse bonito chapeuzinho. A tentativa de Sornossa seria um golaço, mas parou no travessão. Marco Júnior pegou de primeira, mas o chute foi bloqueado. A sobra ficou com o Henrique Dourado, que do jeito que deu, enfim, fez o gol do Fluminense contra o Havaí no Maracanã. O chute foi bonito, hein? Igual, importantíssimo. O sexto lugar é do contra-ataque fatal do São Paulo. Maxwell foi o autor do gol que garantiu a vitória de virada do tricolor sobre o Atlético Paranaense no Pacaembu. Tirou a camisa, festejou, virou cambota. Virou cambota, não, também. Marquinhos Gabriel errou um passe no momento mais inoportuno possível. O Corinthians tentava o empate contra o Bahia e até o goleiro Cássio estava na área. Aí o Alione fez um lançamento espetacular de trivela e o Regis entrou com bola e tudo. Vitória do Bahia sobre o Corinthians por 2 a 0. O quarto lugar é do gol de Fred, mas o destaque da jogada é Otero, com belo drible para cima do Mena. Atlético Mineiro e Sport empataram por 1 a 1 na Ilha do Retiro. Brasil conferindo o top 10. O gol de empate do Sport está na terceira colocação. Belo chute de Patrick sem deixar cair. O segundo lugar é do gol de David do Vitória contra o Santos nesta noite de segunda-feira no Pacaembu. Que drible ele deu no Vanderlei. Verdade. Ah, em quem? Vanderlei. É, mas o pessoal já está acostumado que você o chama dessa forma enfática. Fazer gol é bom, mas você já deu três assistências na mesma partida? Primeira posição para a partidaça de Keno do Palmeiras. Ele deu três passes para gol na vitória por 3 a 1 contra o Atlético Goianiense. E foi cada assistência... Essa do Willian, primeiro. Ele consagrou o Willian, Moisés e Dudu. E beleza, Keno. Esse passo foi bonito, hein? Ó. É, eles já estão chamando de Kenaldinho, Kenaldinho. Não, vai, 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 joga mais um monte aí e depois a gente conversa. Na próxima sexta-feira tem mais um Top Ten na rodada no Brasileirão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.